. 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 Vai, vai, chegamos ao brincar, bodeia, bodeia. 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 O que é isso? 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 Você não tem medo agora Você não tem medo do perigo mesmo Tá o que vira mordendo no seu pescoço, a lutina no seu ombro, a mulher do que vira aí no seu joelho, o Judd no outro ombro e a safira aí no chão. E agora vai lá. Não ouvi. Não ouvi, não ouvi, não ouvi, não ouvi. Não ouvi, não ouvi, não ouvi, não ouvi. Não ouvi, não ouvi, não ouvi. Não ouvi, não ouvi, não ouvi, não ouvi. Vem aqui, Kikito. Vem aqui. 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 Vem aqui, gordo. Vem cá. Cadê meu beijo? Foi embora.